Olá pessoal, bem-vindos a Batistenha Homestead. Eu sou Joselito. E eu sou Ivan. No vídeo de hoje nós vamos mostrar para vocês como a gente colhe as nossas abóboras batã ou a baranata squash, como é conhecida aqui em inglês. Então vamos lá. Olha só pessoal, com essas temperaturas de 0ºC, olha como amanheceu tudo hoje aqui. Tudo queimado. Então está na hora de a gente colher essas abóboras batã. Nós já temos até, o canal do Tempo já está até falando que vai ter neve na próxima semana. Então está na hora. Mas eu queria mostrar para vocês qual que é o ponto ideal para a gente colher essas nossas abóboras quando você quer guardá-las por mais tempo. Porque essa é a ideia. Olha só, olha a coloração dessa. Eu vou pôr a outra aqui para vocês verem a imagem, como que ela é. Olha só, a coloração está boa. Bem, olha até a diferença dessa outra aqui, olha. Essa aqui está mais clara, essa aqui está mais escura. E esse cabinho aqui já está também mais escuro. Deixa eu tirar ela aqui para vocês verem. Lembrando que você sempre tem que deixar, se é para guardar, você tem que deixar um pouco do cabinho aqui para que ela vai sarar aqui em cima e vai ficar, não vai apodecer. Então lembre-se disso. Mas esse aqui é o ponto ideal para colher, para guardar. Está bem dura já a casca, então ela vai preservar melhor. Mas como nós estamos com essas temperaturas muito baixas, nós vamos colher todas. Na realidade, quase todas aqui estão boas para isso, mas deixa eu te mostrar essa daqui, olha. Olha só essa daqui. Vou mostrar aqui para vocês. Olha a coloração de uma e da outra. O cabinho aqui ainda está um pouco verde. Na realidade essa daqui foi a última que nasceu, ela nem cresceu muito, por causa do frio. E essa daqui já desenvolveu bem e já está com o cabinho bem escuro. É sinal de que está no ponto de colher para você guardar. Então essa era uma diferença que a gente queria mostrar para vocês, para vocês terem a ideia de como que você se for para guardar por mais tempo, qual que é o tempo ideal. E a natureza, né? Porque aqui no nosso caso não tem mais como deixá-las aqui. Porque daqui a pouco vai ter noites muito geladas, né? Já estamos a zero graus à noite. Então não vai ser bom para elas, se congelar aí fica ruim. Então nós vamos colher. A produção está sendo boa. Os dois pezinhos só de abóbora batã que nós plantamos. O bom dessa abóbora é que dá umas maiores, umas menores. Olha essa daqui também, o cabinho está bem escuro. Essa é uma das mais velhas. Deus tenha abençoado. Dois pezinhos de abóbora. Olha só, da agora para frente não dá mais nada. Até que tinha algumas florzinhas aqui, olha. Olha só como está a folha. Olha como murchou isso. Esse é o frio, né? Tem feito quatro graus, três, zero graus à noite. Então não tem jeito. Agora daqui a pouco vai ser o caso da gente limpar isso aqui tudo para preparar para o próximo ano. Pois bem pessoal, está aqui a nossa produção, a nossa colheita de abóbora batã ou baraná squash. Nós já colhemos outras vezes para fazer aqui em casa, mas agora nós estamos colhendo. É claro que nós vamos comer também no decorrer do tempo, mas nós estamos guardando. Nós vamos guardar em lugar fresco e seco para ver a durabilidade, se ela vai aguentar até a próxima safra. Então você continue nos acompanhando aí que a gente vai mostrar isso aqui para vocês daqui a alguns meses. Como é que está, né? Vamos deixar aí duas ou três, né? Para ver até quando elas vão aguentar. Então a gente não pode esquecer que o homem planta, mas é Deus que faz crescer. E nós queremos aproveitar para mandar abraços para algumas pessoas. A Letícia Gomes, lá no Mato Grosso, na cidade de Brasilândia. Muito obrigado Letícia por nos acompanhar. Cláudia Leandra Otávio, em Araraquara, Santa Catarina. Também para Camila, Mariana e Joilma. Muito obrigado por vocês nos acompanharem. Abraços também para Lia Antunes, Paz, em Minas Gerais. Tereza Silva, lá em Lisboa. Muito obrigado por nos acompanhar aí de Portugal. Adriel Pérez, de 12 anos. Olha só, Adriel Pérez tem 12 anos, está nos acompanhando lá do Rio Grande do Sul. Edna Benevenuto, de Matipó, Minas Gerais. Abraços também para Maria Aparecida, lá em São Paulo. Elisete Nunes, do Brasil também. Adriana Guerreiro, em Santa Catarina. Queremos mandar um abraço também para Glauber Binho. E Dona Penha. Dona Penha é a avó do Glauber. Então, a Dona Penha completou 73 anos no Dia das Crianças. Lá em São José dos Ramos, na Paraíba. Então, feliz aniversário para a senhora e que Deus abençoe com mais anos de vida. Rute Chagas, de Hidrolândia, Goiás. E Teresinha Alves dos Santos, de Cambuci, Rio de Janeiro. Olha, muito obrigado a todos vocês que estão nos acompanhando. Aquele abraço a cada um de vocês, aqueles que nós falamos e aqueles que a gente não falou também. Muito obrigado por vocês nos acompanharem. Nós agradecemos de coração por vocês estarem aí compartilhando os vídeos com seus amigos, com seus familiares. Se você chegou aí agora e ainda não se inscreveu, se inscreva no canal. Dê o seu like, o seu joinha aí para a gente e compartilhe os vídeos. Quem sabe outras pessoas vão ver isso e vão ficar incentivadas a plantarem. Eles vão ver que a gente plantou dois pezinhos de abóbora batã aqui nesse canteiro elevado. E Deus abençoou tanto que teve aqui. Só aqui nós temos oito abóboras que nós colhemos hoje e já colhemos mais de oito, como a Ivo falou. Então, vale a pena plantar. Então, compartilhe para que outras pessoas possam acompanhar. Então, muito obrigado. Nós agradecemos de coração. Eu sou o Joselito. E eu sou a Iva. E até a próxima.